Sim, eu sou um otaku, beleza? Seja bem, já mais um vídeo sim, estou copiando sim, sou o seu, agora vai ver se o canal vai pra frente. Rapaziada, é o seguinte... Rap do Homem de Ferro. Aquilo... Aquilo me transformou. Papírios da Batata. Caralho! Deixa eu ver se é o nome do canal dele mesmo. Incrível, esse é o nome do canal do Renal. Ah, vamos conferir, eu já me inscrevi aqui porque eu sou humilde mesmo. Ou se eu também não ia se inscrever não, só pelo nome, né? Mas, ó, vamos conferir aqui porque o que importa é o som, né, mano? O que importa não é o nome do canal, o que importa é o som que o cara posta lá dentro. Então, vamos conferir aqui. Lembrando que você pode deixar aqui nos comentários sugestões de próximos vídeos para aparecer aqui no canal. Eu vou editar e vou colocar seu nome aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. Se você comentar, é claro, né? Uma coisa decente, né? Como os inscritos aí... Fica comentando vídeos eróticos para derrubar o meu canal. E aí, abu? E aí, abu? É foda, mano. Então, vamos lá conferir rap do Homem de Ferro. Aquilo que me transformou. Aquilo me transformou. Deixa eu ver com o papai do soco, ó. Ó, a guitarrinha tá bolada, hein? Ó, foi ele primeiro. Riff of Security? Deixa eu ver aqui. Se for... Foi? Foi, ele participou lá. A voz dele não me é estranha, véi. Gostei, a voz da bolinha. Gostei, a voz dele não me é estranha. Acho que ele fez lá o do... Do jogo lá atrás, ele falou que ficou... E você não acha o moleque. É... É... Mas qual é o nome? Tornal. Trouxe o seu velhinho ali, paná, fica ali. Não, não, não. Ah, filha. 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 Xericoa, tá ligado? Nossa, calma aí, rapazinha. Vamos filmar aí com o saldo amado. O que você fez, o que você fez, o que você fez, a sua alma. O que você fez, o que você fez? O que você fez, o que você fez, o que você fez, o que você fez? O que você fez, o que você fez? É isso aí. É isso aí. Eu não imagino que ele nasceu Void as voids Isso aqui Ficou mais tipo coisinha também Usa a MH Porque ele é um animatrone Tá ligado? Eu escuto a voz dele Mas na minha mente sempre O rap de tal, o rap de tal O rap de tal, o rap de tal Eu vou Para a inocência da morte E dor, eu preciso Me pôr Deixar pra trás Sou da ganância que já Me roubou Aquilo me transformou E é por isso Que eu vou mostrar Pra todos que eu estou falando sério Meu nome é Tony Stark E eu sou O homem de pé O homem de pé E todos que estão aqui presentes Claro que vou ler o que foi escrito nesses cartões Meu pronunciamento final Mas saibam que dessa vez Não fomos os culpados Muito menos os vilões Não fomos os culpados Muito menos os vilões Você vai pesquisar E é isso Se você se inscrever no canal Você vai ganhar uma pitanguinha Se não se inscrever a sua mãe vai morrer Beleza? Então é isso Tamo junto, valeu e a nós Tchau 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 Tchau